Sou um senador movido por amor a Sergipe. Chegamos juntos ao Senado Federal com a esperança de ajudar a fazer um país mais decente, como fizemos com o Lula, com respeito às instituições e emprego na vida do trabalhador. O seu voto nos deu voz e vez e nos colocaram entre os 15 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. A vossa excelência daquele senador, isso que chegou aqui há pouco tempo, já conquistou a casa. Chegamos juntos ao Senado Federal para defender mais livros e menos armas. E a juventude nas ruas, na luta por direitos. Mais médicos, mais universidades, sem cortes ou teto. Na Previdência, nossa voz mostrou que idosos, deficientes e trabalhadores rurais merecem respeito, sem capitalizar o amor ao próximo. A minha mãe é aposentada rural, nasceu na roça, viveu e até hoje trabalha na roça. Nunca teve carteira assinada. Ela não é trabalhadora rural? O nosso olhar é para quem precisa. Vimos o cacique Sergi como nosso herói, e os povos indígenas como nossos irmãos, e os monoculares como deficientes. Quero aqui, em nome de todos os monoculares, agradecer ao senador Rogério Carvalho por abraçar a nossa causa, por nos ajudar, e eu tenho certeza que a gente vai sair com esse projeto aprovado. Para renascer o novo Sergipe, criamos a Frente Parlamentar Norte, Nordeste e Centro-Oeste, para gerar riqueza e reorganizar a atividade produtiva. Sergipe mais forte, o Nordeste mais forte, o Norte e o Centro-Oeste, gerando riqueza e inclusão para o nosso povo. Para dar dignidade à nossa população, estamos trabalhando para reorganizar as cadeias produtivas regionais e trazendo mais recursos para os estados, e assim diminuir o desemprego e mudar a nossa economia. Depois de seis meses de mandato, eu posso olhar nos seus olhos e dizer que estamos fazendo aquilo que assumimos de compromisso com cada eleitor, com cada eleitor. E está só no começo. O mandato ainda tem sete anos e meio, e vamos realizar muito mais, mas precisamos do seu apoio, precisamos da sua colaboração para fazermos um mandato com todos os Sérgio Flávio. Deixe, deixe a estrela brilhar Deixe, deixe o trabalho do novo Deixe, deixe Sérgio ser feliz Nossa gente é quem diz É Rogério do Povo!